Olá, terceiro ano, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje, na nossa aula de matemática, iremos falar sobre probabilidade, noção de acaso. Abra o seu livro na página 270. Probabilidade é um ramo da matemática em que as chances de ocorrência de experimentos são calculadas. É por meio de uma probabilidade, por exemplo, que podemos saber desde a chance de obter cara ou coroa no lançamento de uma moeda, até a chance de erros em pesquisas. Aqui, na página 270, temos um exemplo. Mariana decidiu brincar com um dado. Ela sabe que as faces desse dado são compostas de figuras ou representação de números de 1 a 6. Observe, aí nós temos o dado mostrando a numeração. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ao jogar o dado, Mariana observou o número representado na face voltada para cima. Veja o que ela percebeu. Quando eu lançar o dado, uma das faces dele cairá voltada para cima. Nessa face, é possível obter 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 pontos. De acordo com a observação, é possível concluir que obter 7 pontos no lançamento de um dado é um resultado possível ou impossível. Então, vamos lá, terceiro ano. Nós já sabemos que jogando um dado, nós podemos obter até 6 pontos. A pergunta é, obter 7 pontos no lançamento de um dado é um resultado impossível ou possível? Impossível, né? Impossível, né? Por quê? Porque o máximo de ponto que um dado pode oferecer são 6 pontos. Obter 2 pontos no lançamento de um dado é um resultado impossível ou possível? Possível, né? Pois, a pontuação vai de 1 a 6. Então, marque um X no possível. Página 271, atividades. Cássio colocou 14 bolinhas iguais em um pote, sendo 1 bolinha amarela, 5 vermelhas e 8 azuis. Com uma venda nos olhos, Cássio vai sortear uma bolinha. Observe. Letra A. É mais provável que Cássio retire uma bolinha de que cor? Por quê? Olha, essa atividade é bem simples. Eu vou deixar que vocês respondam. Vou ajudá-los. Então, vamos lá. Cássio colocou 14 bolinhas. Uma é amarela, 5 vermelhas, 8 azuis. A maior quantidade de bolinhas são azuis. Depois, vermelhas. E por último, amarela, que tem apenas uma bolinha. A pergunta é... É mais provável que Cássio retire uma bolinha de que cor? Por quê? Releia novamente a questão e será muito fácil de respondê-la. Letra B. Qual cor de bolinha é menos, menos provável de ser retirada? Por quê? E aí? Bem fácil também. Letra C. Que cor de bolinha é impossível de Cássio retirar desse pote? Qual cor? É impossível. Número 2. Em uma caixa, há 10 cartões coloridos e de mesmo formato. 7 são verdes e 3 são vermelhos. Imagine que, de olhos fechados, você vai retirar um cartão dessa caixa. Letra A. De que cor é possível que seja esse cartão? Então, vamos lá. Nós temos 7 verdes, 3 vermelhos. De que cor é possível que seja esse cartão? Letra B. Complete. Desses cartões, é mais provável, provável, que você retire o cartão de cor por estar em quantidade dentro da caixa. Olha, uma atividade bem fácil. Com essa atividade, nós encerramos o nosso livro de matemática. Que legal, né? Caprichem na atividade e até a próxima aula.